Nós vamos encerrar o programa hoje com uma menina, Maria Luísa Lopes, que é um doce e escolheu uma música especial. Meu amor, tudo bom? Tudo. Que música você quer cantar hoje? Hoje eu vou cantar uma música de um filme chamado Frozen, que na realidade é um desenho. Tem uma menina que nasceu com superpoderes. Aí, essa música que ela canta quando ela já está bem grandinha, me chamou muita atenção e eu gosto muito dessa música. E hoje eu quero cantar ela especialmente por causa dela. Que maravilha! Então você já ensaiou essa música? Já. Maria Luísa, só para a gente conversar um pouquinho, você está estudando inglês também, né? Estou. Logo você vai cantar uma música em inglês para nós, hein? Eu sei, porque o pai é maestro, a mãe também é cantora, família de artistas. Uma filha artista e linda, que canta muito bem e tem um grande futuro. Você sabe que eu te amo, tá? Então, olha, eu vou deixar vocês com a Maria Luísa. Um bom final de semana e eu te espero. Sábado que vem aqui no SBTMS com o nosso... Programa Cenário Feminino. Muito bem. Um beijo, amor. Vou deixar você cantando agora, tá? Tá. A neve branca brilhando no chão, sem pegadas pra seguir. Um reino de isolamento e a rainha tá aqui. A tempestade vem chegando e já não sei, não consegui conter, bem que eu tenho, tem. Não podem vir, não podem ver, tem pra boa menina, deve ser. Vem cobrir, não sentir, nunca saberá. Deseselling. Nesta noite, até hoje, quero auszusagen. imparela, buga, 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 buga. A intenção exagerará, buga, 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 gana, buga. O frio não vai mesmo me incomodar Hoje tudo muda, parece ser bem menor Os medos que me controlavam, não vejo ao meu redor É hora de experimentar, pois mesmo em mente só testar A liberdade tem um fim pra mim E estou, e estou, com o sol vou me levantar E estou, e estou, é tempo de lutar Aqui estou eu, tendo a luz brilhar A tempestade vem O meu poder envolve o ar e vai ao chão O meu poder envolve o ar e vai ao chão O meu poder envolve o ar e vai ao chão O meu poder envolve o ar e vai ao chão O meu poder envolve o ar e vai ao chão O meu poder envolve o ar e vai ao chão O meu poder envolve o ar e vai ao chão O meu poder envolve o ar e vai ao chão